O que eu estava muito faceiro ontem na reunião lá, não era do Mercosul, deixa bem cá, era o Evo Morales. Estava lá o nosso, é o índio, né? Evo Morales é um índio, impecável, fez um trabalho de relações muito bom, pediu algumas coisas para mim, se for possível a gente vai atender, e falei no início que estava com saudade dele, porque ele esteve na minha posse, foi suficiente para a imprensa dar a entender que eu vou estar em algum lugar com o Foro de São Paulo, não tem nada a ver isso aí. O Evo Morales, eu agradeci ele, porque ele, nosso governo, eu não sabia que Libras engasgava, mas tudo bem. É muita gente feia, é muita gente feia na tua frente, não é isso aí. Pô, tem uma galera aqui, o Evo Negão é bonito? O moço da Câmara da Peste é bonito? Deixa eu ver mais daqui. Tem o Câmara da Peste, tem o deputado aí de Mato Grosso também, é bonito? Só tem gente feia aí, pô. O porta-voz é bonito? Camiludo? Tem que engasgar mesmo, tem razão, tem razão. Onde é que eu estava? Eu não sei onde eu estava, Mercosul, tal, tal, resolveu.